Coisa Que a gente não vai conseguir Mais esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor Era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você por um lado E eu em outra direção E esta saudade apertando o meu peito Não vejo um jeito De ainda ser feliz assim E esta saudade apertando o meu peito Não vejo um jeito De ainda ser feliz assim Não vejo um jeito Que a gente não vai conseguir Mais esquecer Nossos momentos Eu vejo tudo, tudo, tudo acabado Que a gente não vai conseguir Quem olhar nos meus olhos Vai sentir No coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando Pensando que existe Que a gente não vai conseguir Entre nós Que a gente não vai conseguir Porque a gente não vai conseguir Que a gente não vai conseguir Que a gente não vai conseguir Eu nunca teve um amor No coração Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida Que a gente tem que suportar Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Deslizei em suas curvas, Mulher linda e carinhosa. Você entrou em minha vida, Como nascer de uma rosa. Deslizei em suas curvas, Mulher linda e carinhosa. Deslizei em suas curvas, Mulher linda e carinhosa. Os seus olhos sorridentes, Me gritaram com ardor. O seu corpo uniu ao meu, Foi tão lindo o nosso amor. Você me deu a quietude, Que minha alma desejou. Transformou meu inferno em calma, Foi um fim na minha dor. Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que provoca desejos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos, abraços e beijos. Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que provoca desejos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos, abraços e beijos. Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que provoca desejos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos, abraços e beijos. Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que provoca desejos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos, abraços e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos, abraços e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Que todas manhãs lhe acorda, Com sorrisos e beijos. Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei É uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, é uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Lá, 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 lá Nesses anos que passaram, somente eu que sofri Você cantava e sorria, fazia pouco de mim Lá, 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 lá Consegui me libertar, de você me separar Fui sozinho caminhando, e encontrei um novo amor Teu amor foi você, que não quis me amar Agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Consegui me libertar, de você me separar Fui sozinho caminhando, e encontrei um novo amor Teu amor foi você, que não quis me amar Agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Meu bem, que pena, agora não dá mais Eu só queria você, juro, era só você Você não pensou em nosso futuro Você não me compreendeu Você foi egoísta demais Que pena, amor Que pena Sentado no mundo, olhando as estrelas Olhando pra terra, as coisas que são feitas Caminhos tão longos, estradas vão distantes Sem nada pra ter, sem nunca pra viver E aqui, bem distante, vou seguindo a terra Regrando a mente de cada um que vive Meus semideuses na terra, retiram os pecados Alimentam meu povo, do meu corpo e meu sangue E aqui, bem distante, vou seguindo a terra E aqui, bem distante, vou seguindo a terra Alimentam meu povo, do meu corpo e meu sangue E aqui, bem distante, vou seguindo a terra E aqui, bem distante, vou seguindo a terra E aqui, bem distante, vou seguindo a terra